Uma característica que a pessoa precisa ter pra ser da família. Tem que ter bom humor. Tem que saber brincar, tem que saber dar risada, tem que estar ali participando das brincadeiras. Fair play. Bom humor. O critério é gostar de brincadeira, é não levar tudo tão a sério. Bondade radical. Acho que musicalidade é algo que é fundamental, né? Precisa de muita criatividade porque na hora do show é muito importante. É uma pessoa baixastral, séria, assim. Não vai rolar. A gente vai falar, acorda, filha. Tá maluca? Essa pessoa não combina com a nossa energia. O critério é não ter critério. Se você que tem o pé na família Gil, tem muita fé. Andar com o ferro, que a fé não costuma a fé. A fé não falha. Andar com o ferro, que a fé não costuma a fé. Olha, olha, olha.